Filho, eu vou no mercado e depois na hora que eu chegar eu quero esparcar a fumar, tá bom? Filho, você não arrumou o quarto, você não fez mais pra você, você vai ver menina, vou te mandar pra outro lar, pra outra casa Mãe, eu fui na casa da Rebeca fazer lição de casa Tem certeza que é a lição de casa que você vai fazer? Tenho mãe, tenho! Tá bom Tchau! 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 Meu Deus, que bagunça! Tchau! �riminos Herr 별로 santas! Que que é isso daqui? Eu acabei de limpar esse banheiro! Agora você vai limpar com a língua! Mãe, cadê aquela camiseta vermelha? Está na cozinha, em cima da mesa. Jocinho Ferreira dos Santos! Não estava tudo dobrado? Eu vou te dobrar no meio! Eu sou o fogo que... Eu vou te dobrar no meio! 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 Filho! Vai lá pra louça! Filho! Vai lá pra louça! Filho! Vai lá pra louça! Filho! 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 Mãe, você pode ir na casa de brincar? Mas se você sair, vai chover. Não vai nada. Pega o guarda-chuva. Não vai nada. Vai sim, filho. Não vai nada. Vai, pega o guarda-chuva. Se chover, a mãe não tem culpa, porque a mãe te avisou. Vamos. Mãe, você está jogando a chuva? Música 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 Essa gente conhece a Júlia? A noite é Julia. A filha da Júlia, mano. É. O que é que tem? Você não vai me ver se você está gostando dela, não? Não. Aquela menina chata, folgada, anda pela rua quase telada, com short curto, mostrando tudo para Tanta menina pra você gostar, você vai gostar logo dela? É bom manteiga? Mãe, cadê minha blusa rosa? Mãe, cadê minha blusa rosa? Tá no céu, irmã, coloca aí onde? Olha direito Não, você, cadê? Olha direito Não, cara, eu falei O que eu vou olhar e achar, eu vou chegar na sua cara Mãe, não tá lá, eu não achei Eu te avisei O que que é isso aqui? O que que é isso? Calma, mãe Calma nada O que que é isso? Cadê ela? Música Canta, professora, preciso falar com o Matheus Pode ir cá Matheusinho, não esquece que eu te tomo sem remédio, tá bom, meu amor? Música Eu me acompanho bem nessa bolsa Tchau Música 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 Ô, aí, para Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal